Música Você vai que eu sempre estava em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra noção Depois do universo ainda existe o nosso amor E eu te vejo lá E eu te vejo E eu te vejo E eu te vejo Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro Nas estrelas Pra dançar a nossa visão Na dor da sua boca No meu rosto Toda noite No dia eu gosto Você já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para dançar a nossa visão Você vai pra sempre estar E diz que a história não acabou E depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim E depois do universo ainda existe o nosso amor E eu te vejo E foi difícil ver o sol se pôr Quando eu gostei de ser lá Mas acredito que existe um final infinito para nós E eu te vejo lá